Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é o projeto de liberdade financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar deste conteúdo, eu lhe peço que se inscreva no canal, que é um canal que representa o projeto de educação financeira. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o like, o joinha, curta, comente, faça sugestões, tá bom? Aqui os inscritos são ouvidos. O pessoal da OiPede Vídeo a gente faz, o pessoal da Cielo, do IRB, independente da gente ser acionista ou não, tá gente? Além das centenas de assuntos que a gente tem aqui no canal para você, mais de 600 vídeos, muito conteúdo de qualidade para você. Vou deixar ao final duas telinhas com conteúdo de bônus para você, tá bom? Obrigado pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos de um novo fiagro que começa a ser negociado na Bolsa de Valores. Vamos lá? A fonte de informação é o próprio site da Bolsa, b3.com.br, notícias, fundos de investimento. Cotas do fiagro 051 começam a ser negociadas na B3. O novo fundo de investimento 051, agrofundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, fiagro imobiliário, passa a ter suas cotas negociadas no mercado de Bolsa nesta terça-feira 6. Com o nome de pregão fiagro 051 e código de negociação FZDA11, o lote padrão é de uma cota e a cotação será em reais por unidade. O fiagro 051 é destinado a investidores profissionais. Serão admitidas a negociação 1.550.000 cotas ao preço de R$ 100, referentes à primeira emissão de cotas do fundo. Mais informações, o objeto do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem oferidos mediante aquisição, venda e arrendamento de imóveis rurais, situados no estado do Maranhão, notadamente destinados à produção de grãos e fibras, cana, pecuária ou atividade de armazenagem e processamento de matérias-primas, insumos, produtos intermediários e produtos finais da cadeia do agronegócio. Em todo o território nacional, que não seja objeto de nenhum tipo de constrição judicial, os quais serão adquiridos diretamente pelo fundo ou via participação em sociedades de propósito específico. Ativos-alvo ou ativos-alvo imóveis. O fundo terá, por política básica, realizar investimentos objetivando a oferir rendimentos e ganho de capital advindos da exploração dos ativos-alvo ou ativos-alvo imóveis que vier a adquirir e posteriormente alienar ou arrendar. Administrador, escriturador, XP em investimentos, corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários SA, Oliveira Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários SA. Aqui o regulamento, gente. E você pode conferir a lista de todos os FIIs listados na B3, tá? Esse é o FIAGRO. Aqui o regulamento, se você quiser se aprofundar. Está um pouco lento o sistema. Vamos ver se ele abre. Vamos ver se ele abre, tá, gente? Se não eu vou abrir, a gente volta para lá, para a primeira tela. Pronto. Está aqui. Está certo? Tem todas as informações. Você pode acessar depois, se aprofundar. Tá bom? Gostou do vídeo? Se você gostou, lhe peço, se você não fez ainda, que se inscreva. Ative o sininho para as notificações de novos vídeos. Curta, dê o like, o joinha, comente, faça sugestões. Compartilhe com pelo menos cinco amigos seus, para fortalecer o canal. E veja essas duas telinhas que eu vou deixar ao final, tá certo? Eu desejo sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Tá bom? É um prazer tê-lo aqui no nosso canal, no nosso projeto de educação financeira e liberdade financeira. Um abraço. E aí E aí E aí E aí